Tá suado, tá suado e os cara já chega aqui no frio O cara quer ganhar a batalha, infelizmente ele quis, quis O bagulho é foda, nós chega fazendo o trocadilho Porque os moleque é sagaz, sabe que é um só caminho É um só caminho, aqui eu mando em casa Porque os moleque é foda e manja aqui da improvisada Manja da improvisada, aqui na adicção A gente manda agora mandando improvisação Aí parceiro, eu chego logo pra improvisar Tanto MC bom aqui na roda, não tinha outro pra vir no seu lugar Então vai vendo que agora eu chego pra sofrer Agora eu cheguei aqui só pra poder evoluir Aí parceiro, eu chego e cobro a dívida Minha primeira batalha, coincidência, a última da sua vida Então vai vendo que logo eu chego e faço ataque Então se liga na rima, cê sente o baque Tá suado? Tá suado então, parça E eu mando sem receio Tanto MC bom, parça Infelizmente você não tá no meio O bagulho é foda, parça Nós chegamos no freestyle Vai segurando que os moleque chegam junto com o punch live Aí parceiro, se liga, eu vou até o fim Eu não tô no meio, já você tá no meio Do bonde do MC ruim Então vai vendo, eu atendei uma travada Mas suave eu faço a rima de boa na improvisada Tá suave então, eu chego e agora faço improvisado Tá dando travada, problema é seu Eu já tô atualizado O bagulho é foda Aqui a gente consome o rap Eu mostro o que não Aqui você não é sujeito homem Aí parceiro, agora na rima Cê sentia a dor, cê tá atualizado Apenas pro seu antivírus Aí parceiro, agora eu chego e faço frio Melhor colar aqui na batalha Primeiro round foi pra conta PDR terminou, PDR começa Sorte som, DJ Aí parceiro, na rima agora cê não tem clamor Cê tá atualizado Só que meu vírus hoje acaba com seu computador Então vai vendo que eu sou consciente Aqui o computador é sobre a minha mente Então vai vendo que agora eu chego no improvisado Fazendo o verso que é bolado Acabo com esse otário Acabo com esse otário que não é bom no frio Eu cheguei aqui na batalha que é de MC Tá suave, tá suave, parça Eu sou métrico, vai acabar comigo Com antivírus, mas hoje eu sou o técnico É diferente, você entende? Tô sem caô Vem falar dessas ideias Não manja de computador Mentira, parça Não se ilude em ser manja de computador Passa 24 horas no RedTube O bagulho é foda, mano A gente chega na gastação E os moleque e as sagas fazendo improvisação Aí parceiro, no rap nós não elogia Cê é técnico Só que não manja da tecnologia Então vai vendo que aqui é a obra Aqui a rima é a obra Tá suave, parça E agora tamo na roda Namo ajudar a tecnologia E a gente espanca Porque não é moda E o bagulho é foda Num improvisado Vai sair daqui hoje Uma boa coisa que já Aí parceiro No rap cê não tem cultura Eu não faço por moda E sim pela cultura Então vai vendo que esse aqui é o talento Eu faço pela cultura E pra poder fortalecer todo o movimento Tá suave, parça Sua rima é tonta Faz pela cultura Mas não banca Uma de mestres de cerimônia O bagulho é foda, parça Você não tá entendendo E os moleque é saga Somente desenvolvendo Faz barulho aí, família Da hora Vocês ouviram Vocês estão ligados Barulho para MC PDR Barulho para Alan PDR Alan PDR Alan Alan tá na próxima Faz barulho aí, caralho Tchau Tchau